Vamos, então, dar continuidade aqui no nosso Sefer Ahinur. A gente já está na mitzvah Lamed Daleg, na mitzvah 34. A gente continua. Vamos lembrar que o Sefer Ahinur é dividido de acordo com as parashot. Ele vai ensinando cada mitzvah que aparece de acordo com a ordem da parashah Tashavua. A gente está na parashah Itró. A gente sabe que a parashah Itró é a parashah dos dez mandamentos. Então, a gente já falou bastante sobre os dez mandamentos aqui, os primeiros mandamentos, de acreditar em Deus, de não ter outros deuses. Falamos sobre o Shabbat, sobre honrar os pais. E agora a gente vai continuar ainda dentro dos dez mandamentos, porque é realmente a parte principal aqui da nossa parashah Itró. Então, a mitzvah Lamed Daleg, mitzvah 34, Shelo Larog Naki. A gente não pode matar uma pessoa inocente. Então, só para lembrar, por que a gente não fala simplesmente, como a gente normalmente, quando a gente lê, nos acerta de brote, o mandamento é Lotir Tsar, não assassinar. E aqui, quando o Sefra Rinur vem trazer esse mandamento, ele fala Shelo Larog Naki, de não matar uma pessoa inocente. Existe, obviamente, aqui a mitzvah do Beidin, na época, que tem o Beit HaMikdash, que tem o Sanhedrin, eles podiam aplicar uma pena capital. Então, existe a pena de morte. E quando é uma pessoa condenada, quando é uma pessoa que tem permissão, e uma outra permissão também da Torá, uma pessoa que é um urodef, que ele está perseguindo uma outra pessoa para assassinar ela, existe aqui a obrigação da Torá, da gente deter o agressor matando ele. Então, existem aqui algumas exceções, quando a pessoa não é inocente, a gente, sim, pode matar. A proibição, aqui a mitzvah, é da gente não matar uma pessoa que é inocente, que ela não merece a pena de morte. Então, assim fala o Sefra Rinur, Shelo Larog Nefesh, Shememar Lotir Tzach. A gente não pode matar uma pessoa inocente, porque está escrito lá, nos Dez Mandamentos, Lotir Tzach, não pode cometer assassinato. Shoresh Mitzvazu. Então, obviamente, aqui a gente está em mitzvot, que são muito fáceis de entender qual é a raiz, qual é a motivação. É muito óbvio o entendimento desse tipo de mitzvah. Shoresh Mitzvazu. Shoresh Mitzvazu. E a Dua Veniglela Kol é sabido e é revelado para todo mundo. Roê Hashemes, para qualquer um que vê o sol, quer dizer, qualquer pessoa normal entende qual é a raiz dessa mitzvah de não matar outras pessoas. Que Hashemid Barach, Bará Olam, Vetsivanu, Lifrot Velir Bot, Kedei, Leishvon, Lefanav. Então, Deus criou o mundo. E a primeira mitzvah que o ser humano recebeu foi justamente a mitzvah de Pur Urvu, como a gente viu aqui na primeira aula do Sefer Ahinur. Então, a mitzvah da gente crescer e multiplicar. Para quê? Para que a gente possa habitar o mundo diante de Hashem. Ele construiu o mundo e ele quer que a gente possa habitar esse mundo que ele construiu. Então, essa é a primeira mitzvah da Torá. E a gente foi ordenado a Deus nos livre e a gente não destruir com as nossas próprias mãos o mundo que Deus criou. Então, a gente não pode matar, a gente não pode destruir as criaturas que Deus criou. Porque são elas que são os habitantes do mundo, elas que estão ocupando aqui o mundo que Deus criou. Deus não criou o mundo para ficar vazio. Deus criou o mundo para que ele fosse habitado. E todo aquele que Deus nos livre está tirando uma vida, ele está destruindo um pouco do mundo que Deus criou justamente para poder ser habitado pelas pessoas. Existem pessoas que são os perversos completos, como, por exemplo, os hereges, os delatores. Eles não são considerados habitantes do mundo. E sobre eles está escrito em Mishlei, sobre eles fala Shlomo Ameler, A destruição dos perversos é uma grande alegria. Então, quer dizer, a gente tem a mitzvah de não matar ninguém que é inocente, ninguém que está construindo o mundo, mas os perversos, aqueles que fazem as guerras, aqueles que matam, aqueles que destroem o mundo. Então, esses aqui, ao contrário, a destruição dessas pessoas ruins, isso é uma grande alegria, tanto para as pessoas, quanto até mesmo para o criador do mundo, que não quer ver o mundo sendo destruído. Eles não estão civilizando o mundo, eles não estão habitando o mundo. Eles destroem o mundo com todas as forças. Para a gente citar, obviamente, um exemplo muito recente, alguém como o Hitler e Mark Schemann, que seu nome seja apagado da história, ele é uma pessoa que usou todas as forças dele para destruir, para matar, para fazer mal para as pessoas. Então, ele não está contribuindo para a construção do mundo, ao contrário, ele é alguém que contribuía para a destruição do mundo. Não é esse tipo de habitante que Deus quer para o mundo dele. Então, assim fala o Talmud, em relação à destruição dos perversos. Eu estou tirando espinhos do vinhedo, quer dizer, as coisas que não deixam o vinhedo florescer, que não deixam as frutas serem produzidas. Clomar, veavda nele, quando a gente tira essas pessoas que estão atrapalhando o mundo, e te acheva o lamioteiro, aí o mundo, sim, ele vai poder existir, ele vai poder florescer. Então, infelizmente, tem pessoas que fazem o mundo voltar para trás e não o mundo, ele se tornar cada vez um lugar melhor. Essas pessoas, elas têm que ser tiradas do mundo. Da mesma maneira que o vinhedo, ele vai cada vez se tornar melhor, ele vai florescer, ele vai frutificar quando a gente tirar os espinhos que estão impedindo esse crescimento, esse desenvolvimento do vinhedo. Midinei a mitzvah, as leis referentes a essa mitzvah, Então, não tem diferença. E isso, prestem muita atenção, porque o mundo agora está criando as suas próprias leis, as suas próprias justificativas, e a Torá, ela é bem clara em alguns pontos sobre o valor da vida. Então, aqui, o Seperahinur, ele fala isso muitos anos antes dessa glamorização que está hoje em dia da eutanásia. Então, a gente já vê aqui que muito antes de surgir todo esse conceito, já fala o Seperahinur, que não tem nenhuma diferença aquele que mata uma pessoa saudável, ou aquele que mata alguém que está perto de morrer, alguém que já está nas suas últimas forças. Mesmo uma pessoa que já está um moribundo, que já está mais para lá que para cá, a pessoa já está realmente nas suas últimas. Mas, Neragalá, se uma pessoa matar mesmo alguém que já está gocesa, alguém que já está moribundo, alguém que já realmente não tem mais esperanças, é o que a eutanásia fala. Vamos fazer uma bondade, vamos tirar a vida dessa pessoa que está sofrendo tanto. E a pergunta é, quem deu autorização para a gente de antecipar a morte de uma pessoa? Cada segundo aqui no mundo, a gente tem um propósito, mesmo os sofrimentos, as dificuldades também têm um propósito. Então, quem somos nós para decidir? Quem tem que morrer antes? Quem tem que morrer depois? Então, aquele que tira uma vida, mesmo que a pessoa já estivesse nos seus últimos instantes de vida, essa pessoa, ela seria condenada à morte por estar tirando a vida de uma outra pessoa, não importa se ela está saudável ou se ela está já numa doença terminal e já não tem mais esperança nenhuma. De como é feito exatamente o julgamento dessa pessoa que está sendo acusada de assassinato, a gente sabe que tudo na Torá depende de testemunhos, pelo menos duas testemunhas oculares, não adianta imagens de gravação, fotografias, precisa ter duas testemunhas que vão no Beidim, no tribunal e que vão falar nós vimos o assassinato da pessoa, obviamente vai ser feito uma raquirá, vai ser feito uma investigação, vamos ver se realmente quem são essas testemunhas, se são pessoas confiáveis, a gente vai falar lá para frente sobre o que é uma testemunha confiável para a gente poder se apoiar nas palavras dessa pessoa, como a gente faz para evitar que pessoas possam de má fé combinar uma história para tentar incriminar uma outra pessoa, e interpreteia muito mais detalhes, obviamente, que tem dentro dessa mitzvah, aparece no nono capítulo do tratado de Sanhedrin, no segundo capítulo do tratado de Makot, então são dois tratados que falam bastante sobre penas capitais, qual a pena que você aplica para uma pessoa, para cada tipo de crime, então lá tem vários detalhes de como é feito o julgamento, como é feita a condenação, como é a aplicação, aqui da pena de morte, isso se aplica para qualquer lugar, para qualquer tempo, tanto para os homens quanto para as mulheres, essa proibição de tirar a vida de uma pessoa inocente, e aquele que transgrediu essa mitzvah e ele assassinou alguém, o que quer dizer Bemezid? Com intenção, pode ser com as melhores intenções do mundo, é eutanásia, é para tirar o sofrimento do doente, para tirar o sofrimento da família, não importa se a pessoa, Bemezid, ela tirou a vida do outro, de alguém inocente, que não tinha pena de morte, e tem testemunhas que advertiram, então a gente já falou isso nas aulas passadas, mas vamos só lembrar o que a gente mencionou, para aplicar uma pena do Beidina, a gente precisa de duas condições, uma condição é que tenham testemunhas, e a outra condição é que tenha atrar, atrar é uma advertência, a pessoa que vai cometer o crime, ela tem que ter plena consciência do ato que ela está fazendo, e a consequência desse ato, então duas pessoas têm que chamar a atenção dessa pessoa, alguns instantes antes dela fazer essa transgressão, e avisar, olha, o que você vai fazer, vai ser punido com pena de morte, então nós vamos ser aqui testemunha, se você fizer isso, alguém, Deus nos livre, mas está apontando um revólver para matar uma outra pessoa, e alguém fala para ele, olha, não faça isso, porque isso você vai ter pena de morte, se você fizer, então essa pessoa já está devidamente avisada, que o ato dela é errado, e é punível com morte, e tem duas testemunhas que viram o ato dela, então essa pessoa, Orguimoto Besaif, ela tinha morte, através da espada, isso obviamente não hoje em dia, mas na época do Beit HaMikdash, na época que tem o Sanhedrin, que tem o grande tribunal, a gente poderia aplicar pena de morte, hoje em dia, a gente não tem nenhum dos dois, nem o nosso templo, e nem o Sanhedrin, então por isso, a gente não pode aplicar pena de morte, se for Pechogeg, então vamos agora definir, a gente falou que Mesid, é alguém que faz algo intencionalmente, o que é Shogeg? Shogeg é algo não intencional, de certa maneira, é um acidente que aconteceu, mas o tratado de Makot, ele explica para a gente que, depende do acidente, tem acidentes que poderiam ser evitados, e teve alguma imprudência da pessoa, teve algum descuido, alguma negligência, se a pessoa matou dessa maneira, é considerado que é Shogeg, quer dizer, é não intencional, não teve intenção de matar, mas teve aqui alguma culpa, então, é o que a gente tem, até mesmo na lei brasileira, a diferença de um assassinato doloso, e um assassinato culposo, então, doloso, é aquele que é Bemezid, que tem a intenção de matar, e o culposo, é que não teve a intenção de matar, mas, a pessoa se colocou numa situação, que, ele deveria saber, que poderia, causar a morte, ou machucar alguém, então, é o que acontece, por exemplo, num acidente de trânsito, a pessoa tem que saber, por exemplo, se ela estava dirigindo embriagada, ou se ela estava dirigindo, em alta velocidade, ela assumiu o risco, de matar alguém, ela não teve intenção, de matar ninguém, mas, ela teve aqui a culpa, por não ter tomado, os devidos cuidados, com a segurança, das outras pessoas, então, o que acontece, se alguém matou, Bexogê, lhe mata nirtov, dinei, bezratashem, beceder, eila, eilemasei, então, depois, lá para frente, vai ser falado, o que acontece, quando alguém mata, Bexogê, a gente sabe, o conceito, do irmiclat, eram as cidades, de refúgio, para onde essa pessoa, tinha que fugir, e ela vai ter que ficar, nessa cidade, até a morte, do Coen Gadol, e isso vai ser, uma limpeza espiritual, pelo ato dele, de novo, não teve a intenção, de matar, mas estamos falando aqui, de um caso, que poderia ter sido evitado, se a pessoa fosse, mais cuidadosa, qual o exemplo, que a Torá, ela traz para isso, alguém que está cortando, árvores, de uma floresta, ele está com o machado, na mão, e ele está, batendo na árvore, quando ele faz o movimento, com o machado, para trás, solta o ferro, do cabo de madeira, e o ferro, atinge a cabeça, de um outro, ou o lenhador, que está lá na floresta, e acaba matando, essa pessoa, então, obviamente, se você está, usando um objeto, muito afiado, se você está fazendo, um movimento, para frente, para trás, você tem que estar ciente, se tem pessoas, atrás de você, você tem que fazer, a checagem de segurança, do teu equipamento, se está bem preso, se não pode escapar, e acabar atingindo, uma outra pessoa, então, tudo isso, a gente precisa estar de olho, no nosso dia a dia, a forma como a gente dirige, tem que saber que um carro, a 60, 80 quilômetros por hora, é uma arma na nossa mão, então, a pessoa tem que ter essa consciência, quando ele vai dirigir, ou qualquer outra coisa, a pessoa está içando, está levantando, num prédio, uma coisa muito pesada, então, isso, obviamente, você tem que levar em consideração, que pode escapar, que pode cair, tem que checar o equipamento, tem que checar a segurança, no entorno, para não passar ninguém, naquele momento, e que pode ser atingido, outro exemplo clássico, que o Talmud, traz para a gente, uma pessoa que, da janela da casa dele, ele fica jogando pedras, na rua, e acaba atingindo, uma pessoa, e matando, quer dizer, ele não teve intenção, de matar ninguém, mas, obviamente, ele deve levar em consideração, que a rua, é um lugar de trânsito, de pessoas, e uma pessoa, pode passar, e pode ser atingida, pela pedra, e, dessa maneira, você está assumindo, o risco, de matar, uma outra pessoa, quando é um acidente, total, quer dizer, que não tinha, nenhuma maneira, de evitar, uma força maior, então, isso, a pessoa, não precisava ir, para a cidade de refúgio, porque não tinha o que fazer, aqui, não tem nenhum elemento, de negligência, não tem nenhum elemento, aqui, de descuido da pessoa, foi uma força maior, que estava acima, de qualquer previsão, e qualquer ato, que a gente poderia fazer, para prevenir, esse acidente, então, dessa maneira, isso é considerado, uma força maior, não é considerado, nem shogu, então, essa pessoa, ela não precisava ir, para a cidade de refúgio, vamos lá, para a nossa, próxima mitzvah, mitzvah, número 35, Lamedrei, Shelo, legalo, tervat, eshetish, então, aqui, estamos falando, sobre, adultério, para a gente, não expor, uma mulher, que é, casada, Shelo, lavou, eshetish, então, obviamente, nenhum homem, pode, ter nenhum contato íntimo, com uma mulher, que é uma mulher casada, Shenemar, Lotinaf, como está escrito, também, é parte dos nossos, dez mandamentos, então, está escrito, Lotinaf, a proibição, de cometer adultério, o Bapefeiruj, Belashon, Niuf, Stam, Mashma, Be'eshetish, e, os nossos sábios, explicam, que a linguagem, Niuf, adultério, obviamente, está se referindo, a uma mulher, que é casada, não, obviamente, uma mulher solteira, como está escrito, em Niuf, feila, Be'eshetish, então, Urashi, ele explica, que não existe, o crime de adultério, a não ser, com uma mulher, que é, casada, Venirpal, Zéalav, Be'eseder, Aharei Mot, essa proibição, ela vai ser repetida, ela vai aparecer, mais uma vez, na Torá, na Parashah, Aharei Mot, e, na verdade, na Parashah, Aharei Mot, fala de todos os relacionamentos, proibidos da Torá, Shekatuv, Shambefeiru, Shilat, é escrito explicitamente, Vel, eshetamiterha, Verhulei, não se aproxime, da esposa, do teu companheiro, então, aqui, obviamente, estamos falando, de uma mulher, casada, e que, isso, é um ato, muito grave, apesar de, de novo, o mundo, banaliza, impressionante, como, as transgressões, mais graves, da Torá, o quanto, o mundo, acaba, banalizando, dando outros nomes, dando outras, outras, conotações, para tirar, a gravidade, mas, isso, não tira, a gravidade, desse tipo, de, de, atitude, isso, tem uma consequência, espiritual, gravíssima, De novo, é, muito parecido, com o que a gente falou, em relação ao assassinato, Hashem quer que o mundo, seja estabelecido, que o mundo, seja ocupado, mas, da maneira, como, ele quer, e Deus, ele criou o ser humano, de uma maneira, que as pessoas, possam ter, os seus filhos, os seus descendentes, cada um, de acordo, com a sua espécie, então, quando teve a mitzvah, de, prur, vud, crescer e multiplicar, também, até mesmo, os animais, receberam uma, brachá de Hashem, para que eles, pudessem, também, crescer, e multiplicar, e encher o mundo inteiro, essa era, a ideia de Deus, que o mundo, ele fosse todo, habitado, então, mas, cada um, de acordo, com a sua espécie, e Deus não quer, que comecem, a ter misturas, entre, os diferentes tipos, isso é, uma das explicações, que o dilúvio, ele foi precedido, quando teve o Mabul, o dilúvio, foi precedido, justamente, por uma mistura, de espécies, então, esse, todo esse tipo, de relacionamentos, proibidos, pela Torá, o mundo, começou a se encher disso, e, é, por isso que, veio o dilúvio, sobre o mundo, então, também, Deus, ele quer, que os descendentes, de cada pessoa, sejam sabidos, de quem que são, os filhos, e que não tem, uma mistura, e até uma grande bagunça, e acabar, casando irmão, com irmão, porque não vai saber, os parentescos, tem outras coisas muito negativas, várias perdas, em relação ao adultério, primeira perda, vai ser motivo, para a gente, acabar anulando, deixando de cumprir, muitas mitzvot, que Deus ordenou, para a gente, chetzivanu, birvodavot, veloi akiro, labanim, yukrua, labanim, então, a gente, por exemplo, tem a mitzvah, de honrar os pais, e se tivesse aqui, uma mistura, de não saber, quem são os pais, de cada criança, os filhos, não vão poder cumprir, a mitzvah, de kibudaveem, de honrar os seus pais, veod, yekishalom, bemashen, nitstavino, gamken, shelolavohalachot, vealarbenashim, então, também, a gente, vai acabar, ter um tropeço, existem parentescos, que são proibidos, se casar, pela Torah, por exemplo, como a gente mencionou, é proibido, se casar com irmãos, com parentes, de alguns outros parentes, de primeiro grau, e as pessoas, não vão saber, de quem elas são parentes, veakoli, yaker, besibata niuf, e tudo isso, vai ser arrancado, por causa do adultério, shelol yakirubneadam, krovoisehem, as pessoas, não vão reconhecer, quem são, os seus parentes, quer dizer, tudo isso, a gente está falando, materialmente, quer dizer, no mundo aqui, consequências, que vão ter, fora todo o impacto espiritual, desse tipo de ato, milvah, tse esbenyana niuf, imeshetish, sadgezel, sheudavarbarur, sheserhel marhiko, obviamente, também, uma mulher que é casada, então, aqui tem também, o roubo envolvido, quando um outro homem, vai estar com essa mulher, que é casada, ele está roubando do marido, e é um roubo, que não tem como devolver, então, olha quantas consequências negativas, e uma quarta consequência negativa, e também aqui, não precisa ir muito longe, é só assistir aqueles lixos, daqueles programas policiais, que falam casos de adultério, que terminam em assassinato, a pessoa, ela vai querer lavar a honra dela, e vai matar a esposa, vai matar a outra pessoa envolvida, então, quer dizer, isso aparece todo dia no jornal, notícias dessas, a gente vê que, realmente, as consequências, elas são extremamente graves, de Yordim Imanoev Ad Lechayá, de Kamatakalot Milvadele, então, fora essas todas, que a gente listou, obviamente, tem muitas outras, muitos outros tropeços, tem muitas outras consequências negativas, a falta de respeito com o próximo, a falta de amor, de construção do Shalom Bay, da paz e do amor familiar, então, óbvio que isso é parte da destruição do mundo, e é paralelo, da mesma maneira, a gente falou que o assassinato, é um pouco da destruição do mundo, causar a separação do marido e da esposa, tudo isso também vai contribuindo, para que o mundo, ele seja destruído, por isso que é tão grave, esse tipo de ato, e de novo, infelizmente, a gente está numa geração, que até isso tem o seu glamour, até isso, tem as suas justificativas, eu escutei uma vez, numa rádio importante, quer dizer, uma rádio de notícias, com entrevistas, normalmente interessantes, mas falando, um psicólogo falando, que é muito bom, para o casamento, que as pessoas cometam adultério, e vão viver mais felizes, então, quer dizer, olha o nível, que o ser humano pode baixar, quando ele está procurando, satisfazer as suas vontades, de neia mitzvah, quais são as leis, em relação a essa mitzvah, prestem muita atenção, a sabedoria, aqui da Torá, dos nossos sábios, existe uma proibição, da pessoa, ela ficar, se isolar, um homem, e uma mulher, que obviamente, não são marido e esposa, ou não são parentes, Então, por quê? Porque os nossos sábios, e Deus principalmente, conhece o nosso Yetzirará, então é proibido, uma pessoa está trancado, no lugar, com um homem, e uma mulher estranhos, eles não podem estar trancados, tem que estar a porta, que pessoas podem entrar, e sair a qualquer momento, porque existe, o Yetzirará trabalhando, nossa má inclinação, trabalha o tempo inteiro, e a gente tem que ter sabedoria, para não chegar nem perto, desse tipo de transgressão, o Mishpata Noef, qual é o julgamento, do Noef, e da Noef, e de Gamkem, qual é o, o Din aqui, o que vai acontecer, com o homem e a mulher, que estão envolvidos, nesse ato aqui, de adultério, Chegam Ribeissur, o Badim, e também, tanto o homem, quanto a mulher, eles vão ser punidos, aqui, pela Torá, Veieter Pratea, Mevoarim, Bimasechet, Sanhedrin, o Bimkomot, Vá Gemará, então, também, no Tratado de Sanhedrin, da mesma maneira, a gente falou, que lá aparece bastante coisa, da mitzvah, de não assassinar, também aqui, da mitzvah, de não cometer adultério, vão ter muitos detalhes, lá no Tratado de Sanhedrin, e outros lugares, espalhados, no Talmud, Vecham de Sanhedrin, e lá no Tratado de Sanhedrin, Mitbaer, Shanoev, Imechetish, Gmurá, Shneirem, Behenek, então, tanto o homem, quanto a mulher casada, eles têm, vão receber, pena de morte, por enforcamento, de novo, hoje em dia, não se aplica mais, a pena do Beidim, do tribunal, mas, quando a gente tem, uma pena de morte, na Torá, a gente pode entender, um pouquinho, do impacto espiritual, dessa transgressão, então, a gente tem que levar, em consideração, por mais que não se aplica, hoje em dia, a pena de morte, dá para entender, como que vai ser, o julgamento, da pessoa lá em cima, se ele cometer, esse tipo de ato, e se a pessoa comete adultério, com uma mulher comprometida, uma mulher que já está noiva, então, vamos entender só aqui, uma diferença do conceito, na Torá, uma mulher, de acordo com a Torá, uma mulher que está noiva, ela já está comprometida, para o marido, e ela já está, automaticamente, proibida, para todos os outros homens, do mundo, que não são, o marido dela, os dois, também vão ter pena, de morte, porque de novo, já é considerada, uma mulher casada, por mais que ainda, não teve a Rupá, existem dois, dois níveis, que um é o noivado, e o segundo, é o casamento, que é o que a gente chama, de Rupá, que o noivo e a noiva, vão estar embaixo da Rupá, e o noivo, vai dar o anel, para a noiva, que vai ser o casamento, mas o noivado, isso já é um compromisso, já são, pessoas casadas, e, os dois, se a mulher, já que está noiva, ela, tiver um relacionamento, com outro homem, os dois, vão receber, pena de morte, através do, apedrejamento, de imbat coen, e se a mulher, é filha de um coen, quer dizer, a gente vai ver aqui, um outro conceito, interessante, que a pessoa, ela responde, de acordo, com a responsabilidade dela, cada pessoa, ela tem a sua responsabilidade, de acordo, com o que ela representa, os coanim, eles têm uma obrigação, ainda maior, que as outras pessoas, de ter um comportamento, ideal, de ter um comportamento, correto, então, quando um coen, se desvia do caminho, a consequência, também é maior, eles deviam ser, modelos de conduta, quando eles se afastam, do que eles deveriam, estar ensinando, então, obviamente que, a consequência, vai ser maior, então, se a mulher, adúltera, ela é filha, de um coen, e tisarefa, ela é morte, através de, ela é queimada, de uyehanê, que o homem, ele é enforcado, então, obviamente, de novo, não se aplica, nada disso, hoje em dia, mas, já dá para sentir, um pouquinho, da gravidade, desse tipo, de ato, e aqui também, essa é uma mitzvah, que se aplica, tanto para os, eudim, quanto para os, não judeus, então, é uma mitzvah, universal, de novo, por mais que, hoje em dia, está tendo, coisas absurdas, de casamento aberto, e outros tipos, de absurdos, isso também, vale para todos, os povos do mundo, não é uma mitzvah, só para o povo judeu, é uma mitzvah, que também, inclui, os outros povos, existem algumas pequenas diferenças, da lei, para os judeus, e para os não judeus, existem diferenças, aqui, fala o Seferahinur, como que vai ser feito, essa conexão, como que vai ser feito, o matrimônio, qual é o ato, que o marido, deve fazer, para que agora, essa mulher, vai ser considerada, a esposa dele, tem diferenças, entre, dentro da lei judaica, e a lei, para os não judeus, mas, isso é uma lei, universal, e, por isso, a gente tem que tomar, muito cuidado, e, mesmo como, como o Seferahinur, falou, o quanto tem que se afastar, desse tipo, de transgressão, até mesmo, a proibição, de irhud, de não ficar fechado, porque o Yetzirah, ele sabe trabalhar, a gente não pode, se isolar, um homem, uma mulher, estranhos, não podem, se isolar, dentro de um, de um quarto, trancado, e, dá para entender, a motivação, obviamente, é muito lógico, essa, essa proibição. Depois disso, vem a mitzvah 36, então, isso a gente já mencionou, bastante, nas aulas, mas aqui, aparece explicitamente, o próximo mandamento, da Torá, é o mandamento, de Ló Tignov, de não roubar, então, muita gente pensa, que estamos falando aqui, da mitzvah, de não roubar, os bens dos outros, não é isso que trata, o mandamento, de não roubar, e sim, de Gneivat Nefesh, que é, sequestro, Urashi, ele traz uma prova, Urashi, o comentarista da Torá, ele fala que, olha, primeiro vem o não matar, depois vem o não cometer adultério, e depois vem o não roubar, então, Urashi fala o seguinte, as duas mitzvot anteriores, elas são punidas, com pena de morte, então, essa mitzvah também, ela é punida, com pena de morte, é um roubo, que, se a pessoa cometer, ele vai ter pena de morte, Urashi, ele pergunta, que tipo de roubo, que a gente vai matar a pessoa, porque roubou um pão, porque roubou alguma coisa, vamos condenar a pessoa à morte, obviamente que não, Urashi deduz, que daqui a gente aprende, que aqui não se trata, de um roubo, de objetos materiais, e sim, de Gneivat Nefesh, de roubar, uma pessoa, isso é, o sequestro, então, vamos ver, alguns detalhes interessantes, aqui sobre, a proibição, de sequestrar, uma pessoa, então, fala, o Setrahinur, Shelol, Lignov, Nefesh, Mistrael, a gente não deve, sequestrar, pessoas, nenhum, e eu di, Shenemar, Lotignov, como está escrito, nos 10 mandamentos, não roubarás, não roubará, uma outra pessoa, e não está falando aqui, vai aparecer, na Torá, lá para frente, a proibição de roubo, obviamente, de objetos, existem vários tipos de roubo, você pode roubar, Deus nos livre, mas o tempo de uma pessoa, pode roubar o sono de uma pessoa, pode roubar a consciência de uma pessoa, então, isso vai aparecer, numa outra Mitzvah da Torá, essa Mitzvah da Torá, Mitzvah 36, é a proibição do sequestro, o Ba Apeirush, Shebe Gonev Nefashot, Takatub Medaber, então, vai ter explicação aqui, que se trata do sequestro, Shoresha Mitzvah, Nigleu, então aqui, ele nem se alonga mais, depois das duas Mitzvahs anteriores, qual é a raiz dessa Mitzvah? Óbvio, para o mundo poder existir, então imagine, se as pessoas saíssem, um sequestrando o outro, o tempo inteiro, não vai ter vida, infelizmente, tem país aqui, da América Latina, que a pessoa mesmo, a luz do dia, já não pode mais sair, com medo de sequestro, com medo de roubo, então, não vai ter vida, as pessoas não vão conseguir viver, nessas condições, então, é óbvio, a proibição, e a gravidade, dessa proibição. Dinei a Mitzvah, algumas leis, relacionadas com, essa Mitzvah, quegon mashamru, enhiluk, ben gadol e katan, então, não tem diferença de sequestrar, um adulto, ou sequestrar uma criança, o ben ishleishá, e não tem diferença do sequestro de um homem, ou sequestro de uma mulher, de nefesh, mikol ma komashma, porque, está escrito que, lignov nefesh, roubar, uma alma, seria literalmente, então, uma alma inclui, tanto um homem, quanto uma mulher, um adulto, uma criança, um velho, não importa a idade, não importa o sexo da pessoa, tudo isso, entra na proibição, de sequestro. Aava gonev beno, ou arav et tal mido, madin, qual é a lei, de um pai, que sequestra, o próprio filho, ou de um rav, que sequestra, o seu próprio aluno? Ve yeter pratea me voarim, beperek yudalev, mi sanhedrin, também, no tratado de sanhedrin, essas respostas, e outros detalhes, também, vão aparecer, de issura noeg, de kol ma kom, essa proibição, ela se aplica, em qualquer lugar, e, em qualquer tempo, bezharim, une kevot, tanto para homens, quanto para mulheres, quer dizer, é proibido um homem, sequestrar, e é proibido, também, uma mulher, ela cometer um ato, de sequestro. ve'alvera le'aveganav nefesh, e a pessoa que cometeu, o ato de sequestro, hayav hennec, ele vai receber, a pena de morte, através de enforcamento, be'u'xemaharotonefesh, e isso, olha só que interessante, tem um detalhe aqui, para uma pessoa, ela ser condenada, a morte, por sequestro, precisa ter, dois atos envolvidos, precisa ter o ato, do sequestro, de você, sequestrar a pessoa, e de você, vender essa pessoa, quer dizer, você ganhar dinheiro, através, desse, desse, sequestro, sheken bab, a pirush, porque assim, está escrito lá no Talmud, sheenahiyuv halalav, achemkor, a pena de morte, ela só se aplica, se o sequestrado, ele for vendido, se o sequestrador, ele sequestrar, e ele vender, esse sequestrado, para ganhar dinheiro, shekatu baher, me'gale'alav dehtiv, ve'gonef, ishum haro, moti'umat, e isso aparece, num outro versículo, da Torá, explicitamente, aquele que sequestra, um homem, e vende ele, essa pessoa, ela vai ter, pena de morte, então, para a gente não esquecer, que a proibição, dos dez mandamentos, de lote gnof, de não roubar, não é sobre bens materiais, e sim, gneivas nefes, de roubar, a pessoa, isso é, de cometer, um ato de sequestro, vamos lá, para a mitzvah 37, uma mitzvah também, aqui, muito interessante, que é, shelo le'aid besheker, de não, fazer, falso testemunho, não testemunhar, falando mentiras, e falando coisas, que não foram vistas, ou que não aconteceram, então, explico, o sefra rinur, shelo le'aid edu tchequer, a gente não deve fazer, nenhum tipo, de falso testemunho, shenemar, como está escrito, também, parte dos dez mandamentos, lotane bere ha, ed shoker, não se levante, contra o seu companheiro, um falso testemunho, então, como a gente já explicou, a Torah, ela é baseada, é muito baseada, através de duas testemunhas, ou mais, que vem falar, sobre o que, o que que elas viram, então, alguém, que está destruindo, esse sistema de verdade, ele está fazendo, obviamente, algo muito grave, venir, pelá, bemacomahê, belá, varher, ed shav, e vai aparecer, mais uma vez, essa transgressão, de falso testemunho, numa outra paraxá, através do conceito, de ed shav, quer dizer, testemunhar, em vão, testemunhar, também, uma coisa mentirosa, shorish mitzvazu, niglé, também, a raiz dessa mitzvah, é óbvia, está revelada, não precisa nem, para muito, para refletir, existem mitzvot, que são muito, óbvio, entendimento, do para que, que serve essa mitzvah, que a sheker, ni mas, venelar, leem kol, amaskil, porque a mentira, é algo desprezível, é algo, nojento, é algo imundo, aos olhos, de qualquer pessoa, inteligente, gam, que a edu, temeta, o lamomê, também, porque, sobre testemunhos, verdadeiros, o mundo, se mantém, o que quer dizer isso, shekol divreir, i vot, bnei adam, mit batlimbe, du tanashim, porque, todo tipo de briga, o que acontece, duas pessoas, quando elas chegam, no beidim, elas estão brigando, porque as duas, tem certeza, que elas estão certas, cada um vê, a situação, da maneira, que ela quer enxergar, então, os dois lá, tem certeza absoluta, que os dois, tem a razão, então, tem muitos casos, do Talmud, duas pessoas, que seguraram, uma roupa, uma fala, é minha, eu vi primeiro, outro fala, não, é minha, eu vi primeiro, brigas em relação a propriedades, briga em relação a empréstimos, devolução, não devolveu, devolveu, pediu emprestado, não pediu emprestado, cada um vem com a sua motivação, a grande maioria das pessoas, quer fazer coisas boas, óbvio, que tem pilantras, não estamos falando de pilantras, mas, muitas brigas são, porque a pessoa, de um lado, tem certeza, que ela tem razão, e a pessoa do outro lado, também tem certeza, que ela tem razão, e, uma das coisas, que acaba com a briga, justamente, é um testemunho verdadeiro, olha, essa fala que pegou primeiro, porque ela realmente acha, que ela pegou primeiro, e essa fala, que ela pegou primeiro, porque ela realmente acha, que ela pegou primeiro, vem duas testemunhas, oculares, e fala, olha, a gente estava lá presente, a gente viu que o fulano pegou primeiro, a gente viu que o ciclano pegou primeiro, quer dizer, eles acabaram com a dúvida, os dois estão lá brigando, discutindo, tentando argumentar, as duas testemunhas acabam com brigas, acabam com discussões, eles vêm aqui, com o testemunho deles, para encerrar com o caso, vem, então, se é assim, que duas testemunhas verdadeiras, são tão importantes, para acabar com brigas, para acabar com discussões, para a gente poder estabelecer, a verdade de novo, Edu, Cheker, Sibá, Lê, Urbana e Chuva, então, falsos testemunhos, obviamente, que vão levar, novamente, para a destruição do mundo, pelo menos, a destruição de um mundo saudável, de pessoas convivendo pacificamente, então, olha que incrível, mais uma mitzvah, a gente vê que os 10 mandamentos, são justamente focados, em erros, que vão destruir o mundo, que vão acabar com a civilidade, entre as pessoas, que vão acabar com uma vida de paz, uma vida de harmonia, ou, literalmente, pessoas que vão acabar se matando, quantas vezes, pessoas numa briga, acabam indo para agressões físicas, acabam chegando, até mesmo a assassinato, mas, nada como duas testemunhas, para acabar com o problema, olha, a gente viu, foi assim, foi assado, acabou a discussão, já não tem mais, o que ficar discutindo, isso vai trazer paz, isso vai manter, um mundo harmônico, e organizado, Dinei a mitzvah, algumas leis, referentes a essa mitzvah, que tipo de pessoa, que a gente aceita o testemunho, então, infelizmente, não é de qualquer pessoa, que o Beidin, ele vai receber o testemunho, o Mimienmecablim, porque existem várias pessoas, que o Beidin, não aceita, o testemunho deles, que tipos de coisas, podem deixar uma pessoa, uma pessoa inválida, para vir testemunhar, então, vamos dar alguns exemplos, olha o que o Talmud fala, alguns casos, são um pouco assustadores, porque para a gente, é tão normal, mas se a gente parar, para pensar, são coisas que tiram, um pouco da tzurá de Benadam, da forma de ser humano, do ser humano, e muitas vezes, a pessoa começa a se comportar, que nem animal, então, uma das coisas, que deixa a pessoa, passul, ela é inválida, para fazer um testemunho, no tribunal, é a pessoa, que come pão, no chuc, no mercado, uma pessoa, que andando, no meio da feira, ele está mordendo, um pão dele, comendo, isso Deus nos livre, parece muito mais, um animal, que come andando, aonde ele estiver, que não tem vergonha, das pessoas, vendo ele comendo, isso é um ato, de um animal, então, a pessoa, que perdeu essa vergonha, e perdeu essa Tsurata Dama, a forma de um ser humano, de se comportar, de sentar na mesa, de comer de uma forma decente, por isso que os nossos sábios falam, que a mesa, se compara, a um altar de sacrifícios, para Deus, então, toda a forma da pessoa se comportar, dela comer, dela viver a vida dela, que seja como um ser humano, e não como um animal, então, alguém que come um pão, no mercado, na frente de todo mundo, andando no meio da rua, essa pessoa, não pode mais testemunhar, o testemunho dela, não é assim, então, alguém vem testemunhar, e vem outras duas pessoas, e fala, olha, a gente viu essa pessoa, que ela estava comendo pão, lá no meio do mercado, essa pessoa, já não pode mais testemunhar, outras coisas, que uma pessoa, ela deixa de ser, de ter a credibilidade, se ela joga jogos de azar, se ela vai no cassino, se ela aposta dinheiro, em jogos de azar, essa pessoa, também, não pode mais ser testemunha, lá no Beidin, isso tem um pouco a ver, também, com a imunada pessoa, jogos de azar, é proibido, a gente jogar por dinheiro, então, tudo isso, vai tirando a credibilidade, dessa pessoa, e também, infelizmente, alguém que não guarda o Shabat, Shabat, é, uma das bases, da nossa conexão com Deus, é o sinal, é a aliança, que está no dedo do povo judeu, do nosso casamento com Deus, no Monte Sinai, aquele que não cumpre o Shabat, aquele que não guarda o Shabat, aquele que faz, melahot, que faz atividades construtivas, que liga um carro, que liga coisas eletrônicas, que faz, qualquer uma das 39, melahot, os trabalhos construtivos de Shabat, essa pessoa não pode testemunhar, ela não tem credibilidade no Beidin, se o sinal básico de conexão dela com Deus, ela não está cumprindo, então, a gente já não pode mais confiar, essa pessoa não tem temor a Deus, a gente já não pode mais confiar, no testemunho dessa pessoa, então, esses são alguns exemplos, tem algumas outras coisas, que podem fazer, com que uma pessoa não seja mais acreditada, no seu, no seu testemunho, Será que tem, que tipos de pessoas, que tem uma estatura, um nível tão elevado, que eles já não podem mais testemunhar, eles já não vão mais testemunhar por ninguém, como é examinada o testemunho, como ele é investigado, por quê? Porque tem que checar, por que é tão importante que sejam duas testemunhas, e não uma única testemunha, você pode checar as testemunhas separadas, para tentar procurar contradições, ou ao contrário, teve alguns casos, já que eu escutei, de pessoas que vieram testemunhar, e os rabinos cancelaram, o testemunho deles, por quê? Porque perceberam que era igualzinho, nas mesmas palavras, estava na cara, que isso foi ensaiado, que isso foi treinado, duas pessoas que viram a mesma cena, eles obviamente vão descrever a mesma cena, mas não exatamente da mesma forma, quando duas pessoas diferentes, descrevem a mesma cena, com as mesmas palavras, com as mesmas expressões, isso é um sinal que teve aqui um combinado, tem uma malandragem, então alguns casos já, de pessoas que vieram no Beidim, para incriminar outras pessoas, foi descoberto, através desse tipo de detalhe, então é feito obviamente uma investigação, são feitas perguntas, para tentar ver que a pessoa caia, em algum tipo de contradição, para ver se realmente, a pessoa viu o que ela está falando, o que ela viu, seja um empréstimo, seja um crime, ou qualquer outro tipo de coisa, e também quais são as diferenças, de testemunhas em questões monetárias, e testemunhas em questões capitais, óbvio que tem diferença, se um Beidim faz um erro, um tribunal, ele erra em relação a dinheiro, dá para consertar, você vai lá e manda a pessoa devolver o dinheiro, você conserta, se acontece um erro, mas em penas capitais, depois que mataram a pessoa, nós descobrimos que a gente errou, não tem mais como voltar, então óbvio que, a rigorosidade de um testemunho, em questões capitais, vai ser muito maior, então as diferenças, de como é feita a verificação, de todos os tipos de casos, e as diferenças, se é um testemunho documentado, ou se é um testemunho só verbal, Então, também, outra vez, o tratado de Sanhedrin, que já está ficando famoso hoje, mais uma mitzvah, que os detalhes dela vão estar, nesse tratado, e Sanhedrin, como a gente sabe, é o nome daquele grande tribunal, que podia aplicar, inclusive, as penas capitais, e, finalmente, isso se aplica, em qualquer momento, em qualquer lugar, bis harim, avalobene kevot, então, muita calma, agora também, estamos na onda feminista, qualquer coisa, que se fale, já é entendido, de uma maneira, completamente desviada, infelizmente, pessoas que acham, que estão fazendo bem, para a humanidade, e estão afundando a humanidade, os homens, podem ser testemunhas, mas as mulheres, não podem ser testemunhas, de acordo com a Torá, ele vai explicar, as mulheres, não entram, na categoria, de testemunhas, porque, uma testemunha, ela precisa, de um direcionamento, e uma neutralidade, e um, a pessoa precisa ser, uma pessoa mais comedida, a Torá não está falando, que homens são melhores, que as mulheres, em nenhum lugar, ao contrário, a gente já viu, várias situações, onde, os homens pecavam, os homens erravam, os homens tropeçavam, e as mulheres, estão acima, de tudo isso, as mulheres, nunca entraram, nos grandes erros, do povo judeu, aqui na história, então, o ponto aqui, não é quem é melhor, quem é pior, são características naturais, do homem, e da mulher, o homem tem, uma capacidade maior, de manter o foco, de manter o equilíbrio, psicológico dele, e as mulheres, tem um pouco menos, as mulheres, por exemplo, são muito mais emotivas, isso não faz, com que um homem, seja melhor, que uma mulher, mas, uma mulher, que é muito mais levada, pelas emoções, é muito fácil lá, quando ela é testemunha, ela se emocionar, ela acabar trocando as coisas, ela vai ficar com dó, do criminoso, mas, se eu for testemunhar, e o criminoso, e o que vai acontecer, então, aqui também perguntando, se duas mulheres viram, um ato de traição, não adianta nada, as mulheres, elas não são contadas, elas não entram aqui, na lei, na categoria, de testemunhas, então, não seria, válido, e uma pessoa, que transgrediu isso, e foi lá, e falou, um testemunho falso, contra o seu companheiro, então, tem um conceito, de edin zomenim, de, são testemunhas, que quiseram prejudicar, uma outra pessoa, e a gente vai aplicar, para essas testemunhas, exatamente, o que eles tramaram, fazer, então, duas testemunhas, que se juntam, para contar, que eles viram um assassinato, mas é mentira, o que eles queriam, causar, para o acusado, que ele fosse morto, pelo beidim, então, qual é a pena, que a gente vai aplicar, para eles, vai ser, a pena de morte, se eles quiseram, fazer através do testemunho, que a pessoa tem que pagar dinheiro, então, a gente vai cobrar dinheiro, dessas falsas testemunhas, isso é um conceito da Torá, chamado, edin zomenim, não vamos entrar aqui, porque tem detalhes, aqui, um pouco mais profundos, mas, é um tipo de testemunho, que você vai aplicar, para os falsos, para os falsos, edin, para as falsas, testemunhas, exatamente, o que eles queriam, causar, para aquele acusado, que na verdade, não tinha feito, nada disso, veiesh bom al-kot, e fora isso, eles também apanham, tomam chicotadas, 40 chicotadas, da Torá, como o que, fecham, besanhedrim, gamken bidbaer, e quem quiser mais detalhes, pode, ver lá, no tratado de Sanhedrim, que fala bastante, sobre, penas, e, castigos da Torá, Shavuatov!